E aí da GL Viper, eu preciso de um advogado pra negociar com os bancos e conseguir sair do calço nascer e fazer o salário sobrar? Esse é o nosso tema da aula de hoje, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou responder todas as dúvidas sobre esse tema de preciso contratar um advogado sem falar mal de ninguém, sem dar minha opinião, tudo pautado nas coisas que tá escrito, que eu tenho ensinado minha audiência aqui todos os dias a buscar a fonte das informações. Quero que vocês sejam inteligentes, informados e educados financeiramente e também nas leis e direitos que vocês possuem. E hoje, por que eu tô aqui fazendo essa aula hoje? Porque, porque, né, faz algum tempo, na verdade, eu falo sempre que informação de finanças demora pra chegar, faz um tempo já que foi aprovada uma lei no nosso país, que é a lei do superendividamento. E antes mesmo da aprovação da lei, já existia, tá, um diz que me diz que de vou entrar com uma revisional de juros, vou entrar com um processo para negociar com o banco, vou contratar um advogado. Então, hoje eu vou responder as principais dúvidas que surgem quando um assunto é preciso de um advogado. Vamos começar respondendo a pergunta. A tese da Dajiel vai falar mal de advogado? A tese da Dajiel, ela vai xingar os advogados, tudo da internet? Não, a Dajiel vai mostrar com fatos e dados, porque que na visão dela, ela entende que contratar um advogado definitivamente não é necessário para começar a negociar, sair do calço financeiro e fazer o salário sobrar. Inclusive, vou falar aqui quais são as circunstâncias onde um advogado se torna mais do que necessário, obrigatório. Tá, que são em 1% das situações. Na verdade, agora a minha média já não tá nem 1%, tá 0,5. Então, eu vou explicar tudo isso pra vocês. Então, o que que aconteceu? A gente teve aí o surgimento da lei do superendividamento lá em meados de 2021. Eu lembro que quando saiu a lei, que foi dois minutos de alegria e o resto dos meses todos de tristeza. Mas foi aquela alegria que eu falei, nossa, eu não acredito. E aí, lá em 2021. E essa lei ficou em tramitação mais de 5 anos, galera. Então, foi um longo período. E aí, com o surgimento da lei do superendividamento, que é uma lei mesmo, eu vou entrar aqui um pouco nela hoje, o que que rolou, né, nisso tudo? É claro que se popularizou a ideia de vou entrar com processo. Vou entrar com processo, tá bom? Então, o que que a gente vai entrar aqui agora? Então, eu quero dizer que eu vou falar sobre precisar de advogado ou não. E como eu falei, que eu não vou aqui meter pau em advogado e falar mal do advogado. O que que a gente precisa entender? Quando eu falo que tudo que eu ensino aqui é pra que você... Existe um caminho mais rápido e mais simples. Eu parto do princípio que, ao falar isso, as pessoas entendam que a DAS não é advogada, a DAS é uma contadora de formação, ex-bancária de profissão, e hoje, há 6 anos, uma educadora financeira que tá aqui ajudando centenas, mais de 4 mil alunos a saírem do caso financeiro, fazendo salário sobrar. Então, quando eu falo que é mais rápido e mais simples, eu já tô dizendo pra você que eu não vou envolver a nossa justiça, que vocês sabem que é rápida aqui só, né? Vocês estão ligados que é bem rápida, né? Então, vocês sabem que é ironia aqui, né? Então, que eu não vou envolver aqui a justiça, tudo que a DAS fala e ensina é para ser aplicado por você na via administrativa. Simplifica, DAS. através de toda a estrutura que existe fora da justiça. Tudo que existe antes da justiça, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam já de ponto de partida é, existe uma oportunidade de, que é a oportunidade que a DAS traz, pra que você saia do caso financeiro e faça seu salário sobrar fora da justiça. E aí você já elimina que a da G.L. não fala de justiça, que a da G.L. não é advogada e que a da G.L. não recomenda entrar na justiça de cara pra fazer qualquer coisa que seja relacionada à dívida e eu vou explicar por quê. Então, da onde eu tirei isso, né? De onde eu tirei isso? Gente, eu trabalhei no banco durante muito tempo. E para trabalhar no banco, eu precisava fazer cursos e formações a respeito, adivinha de quê? Do direito do consumidor, das regras do sistema financeiro, das entidades que fiscalizam e disciplinam a atuação dos bancos no Brasil. Tem até umas certificações, se vocês quiserem, até façam umas apresentação chique assim, da G.L. Viper, de contador, especialista em Ambima 10 e Ambima 20. Então, assim, tem lá as certificações onde a gente aprende a falar de acordo com as regras, a agir como gerente de acordo com as regras. Tanto que, quando um gerente, quando um gerente, se um gerente na agência falar pra você bem assim, se é um endividado, se você tá querendo dar o calote no banco, você pode chamar a polícia, registrar um boletim de ocorrência e essa pessoa pode responder criminalmente pela atitude dela de cobrança vexatória. Porque quando eu sento na cadeira de funcionário do banco, eu concordo com todas as regras que eu estudo e assino, que eu conheço para sentar na cadeira de bancário. Percebe que tem regra, tem lei? Então, por que a Dati tá contando essa historinha? Por quê? Antes da justiça, existem as entidades que vêm antes da justiça. Quem são essas figuras dentro do sistema financeiro nacional? O Banco Central e o PROCON. Então, a gente tem o Banco Central, que é o pai dos bancos, eu gosto de falar assim, que define as regras junto com a CVM, mas vamos deixar a CVM lá, vamos falar do Banco Central só, tá? Então, o Banco Central define as regras através de Mais de 10 mil instruções normativas, mais de 5 mil resoluções, são muitas normas. Então, eu tô falando aí por baixo de 15 mil normas que existem regulando cada vírgula que acontece no sistema financeiro, cujos bancos são obrigados por lei a respeitarem e seguirem. Eu falo muito dessas regras aqui, dessas instruções normativas, e do Código de Defesa do Consumidor, que quando o assunto é dívida, sim, existe a lei do superendividamento, tá? Existe a lei, a lei tá lá. E aí, então, eu parto do princípio que a Dage tá me mostrando que é possível negociar fora da justiça, porque existem, mais ou menos, umas 15 instruções normativas, 15 mil instruções normativas e resoluções dentro do Banco Central do Brasil, mais o Código de Defesa do Consumidor, que tem um pedacinho que fala da dívida que foi incluído ali pela lei do superendividamento. Então, a Dage tá me mostrando que, antes da justiça, antes de precisar encarar um processo, pagar honorário pra advogado, pagar 10% da causa pra advogado, tem um caminho aqui que eu posso fazer sem ter toda essa demora, sem esse custo. Então, toda a metodologia da Dage LVIPER de método MDZD é pautada na negociação na via administrativa, ou seja, tudo que deve vir antes da justiça. Percebe a frase que a Dage falou aqui? Tudo que deve vir antes da justiça. Porém, a Dage fica muito feliz que vocês confiem no meu trabalho, que vocês me assistam, que vocês percebam através do que eu falo, das coisas que eu mostro, dos casos reais que eu mostro pra vocês, que eu tô falando aqui coisas que eu tenho propriedade pra falar. Mas a Dage tem falado muito pra vocês que querem que vocês aprendam a fonte da informação. Vamos falar da fonte da informação? Vou começar aqui, então, falar da nossa tão amada, querida, vou falar baixinho, que não serve pra nada, lei do superendividamento, né? Então, não serve, não funciona. Eu vou falar baixinho, tá? Não conta pra ninguém que essa lei não funciona muito lá no judiciário, não, tá? Não conta pra ninguém que não saiu nenhuma sentença ainda da lei do superendividamento. Combinado? Segredo, só entre nós aqui, fechado? Então, agora que a gente já conversou aqui, vamos lá falar. Quando a lei saiu, ela tem ações de prevenção do endividamento, inclusive, que o senhor sistema financeiro precisa avaliar o crédito. Precisa ter responsabilidade no crédito. Ah, vá que o Joãozinho, na hora que vai ligar pra você pra bater a meta, vai lá conferir quanto que você gasta com o mercado antes de oferecer 50 mil de crédito a 7% de juro, parcelado em 120 vezes. Ah, vá que o Joãozinho faz isso. Ai do Joãozinho, se for fazer uma análise de crédito responsável, não bate meta. E eu fui o Joãozinho, posso falar. Eu era a Mariazinha, sentada na cadeira de gerente, que ai de mim se não batesse meta. Ia ser demitida. Três meses não batendo meta, você é demitido. Então, essa fantasia, tá? Eu não tô aqui acusando que banco não faz, mas na vida real, quando eu era gerente, tô falando da minha época, tá? A gente não tinha, a gente não tinha essas mil consultas, meu Deus, deixa eu ver quanto que a pessoa gasta no mercado antes de eu fazer a proposta aqui. Então, a gente tem uma oferta de crédito indiscriminada, uma oferta de crédito que muitas vezes é feita sem comprovante. Gente, eu não tenho conta em banco tradicional. Eu só tenho conta em banco digital. Os FII da mãe já me oferecem mais de 100 mil reais de limite de cartão de crédito sem eu ter mandado um comprovante de renda pra eles. Eles não têm meu imposto de renda. Não têm. Eu não tenho Open Bank. Não tem como eles saberem, a não ser pelo registrato que eu tenho, eu não uso o cartão tanto pra eles me darem 100 mil de crédito. Então, digamos que essa parte do crédito responsável já não é muito respeitada. Eu tô acusando, mas tô trazendo aqui as evidências. Eu sou um caso desse. Nunca mandou um comprovante de renda pra banco nenhum e tenho 100 mil reais de crédito aprovado. Podia me endividar tudo de novo se quisesse. Dito isso, quando a gente pulou essa parte da lei de responsabilidade dos bancos, a gente já parte do princípio o quê? Se eu banco, tomo a decisão de emprestar dinheiro para você sem cumprir o meu papel na prevenção ao superendividamento, eu arco com a consequência de ter feito isso também. Eu banco. Então, quando eu falo isso, é pra dizer pra você o seguinte, quando você tá querendo correr e ir atrás de um advogado, você tá fazendo isso sabendo dos seus direitos? Porque o banco, ele tem que ser chamado pra responsabilidade junto com você. Você agiu errado sim ao pegar crédito errado, sem ler contrato, sem prestar atenção no que você tava contratando, sem poder pagar, gastando errado, às vezes não foi gastar errado, foi porque você passou por alguma coisa na sua família, na reforma da sua casa, se divorciou. Mas o banco, na hora de emprestar dinheiro, ele entra junto como corresponsável. Então, por que que na hora de brigar, na hora de resolver o problema, só você tem que se ferrar? E aí, quando eu vou construindo o meu raciocínio pra você, isso tá na lei. Eu não trouxe esse artigo da lei pra vocês, mas tá lá, que o banco, quando ele erra, ele vai arcar pelo erro dele. Tá lá, tá escrito, bonitinho. Agora, quando a gente desce pra resolução do superendividamento, pra resolução das dívidas, ou seja, bom, agora que vocês já fizeram caquinha, é isso que tá escrito na lei, tá? Agora que vocês já fizeram caquinha, temos um consumidor superendividado. Beleza. O que que tá escrito lá? São três artigos, tá? Que estão lá, 104A, 104B, 104C. Três artigos. A gente começa, eu fiz até um desenhinho aqui pra explicar pra vocês, tá? Fiz aqui pra eu não perder meu raciocínio. Olha só como que a lei é linda. É assim que eu interpreto a lei, tá? O consumidor, superendividado, poderá pedir pro juiz fazer alguma coisa. Então, o consumidor é o que levanta o pedido. O juiz poderá. O juiz poderá. Pra mim, o problema já começa aqui. O juiz poderá. Então, não confia em mim. Vai lá olhar a lei. O juiz poderá. A lei começa aí. O problema. Tá? Falando, brincando aqui com vocês. O problema começa aí. Nesse poderá, do 104A. seguido disso, instaurar um processo, chamar todos os banquinhos que você deve, vão todo mundo sentar. Ciranda, cirandinha, vamos todos negociar. Já começa aí o problema. E o consumidor terá a obrigação de apresentar um plano de pagamento de parcelar as suas dívidas em 60 vezes. Esse é o artigo 104A. E não contempla, nessa ciranda, cirandinha, as dívidas com garantia. Tudo que é com garantia, a lei do superendividamento não contempla. O que é dívida com garantia da Age? Empréstimo de casa, empréstimo de carro, consignado. Empréstimo com garantia. Refinanciamento de carro, por exemplo, é um empréstimo pessoal com garantia. Então, eu já tô, essa conversa de chamar os bancos e ciranda, cirandinha, vamos todos negociar. É só pras dívidas sem garantia. Beleza. E aí, vamos dizer que todos os bancos vão. Todos os bancos vão. Vamos dizer. Então, nós estamos dizendo que 60 milhões de brasileiros vai bater na justiça e vão ter 60 milhões de audiência com todos os banquinhos sentados. Vamos lá. A loucura começa aí. E aí, se na ciranda, cirandia, não rolar um acordo, o juiz instaura um processo de repactuação de juros e aí, começa a rodar o processo. E já tem processos que tem dois anos rodando. Porque a lei completou dois anos agora. 2023. E já tem processo que tá dois anos. Aí tem audiência e o banco não vai. Aí tem negócio que o banco não faz. Aí o juiz fala, ah, mas peraí que surgiu um decreto novo, vamos ter que dar mais um decreto. Aí é isso. Entendeu? Então, a lei é isso aqui que eu falei pra vocês. Só que aí, como uma fênix, surge o artigo 104C. Como uma fênix, ele surge e fala assim, compete, competência, compete, concorrente e facultativamente aos órgãos de defesa do consumidor a fase conciliatória do superendividamento. Tá lá no 104C. Mostra a cobra e mostra a corda. A cobra é morta. Que sim, o PROCON, Banco Central, os órgãos de defesa do consumidor, compete concorrente e facultativamente. Porém, contou toda a vida. Entretanto, em algum momento, vocês viram eu falando que o advogado vai fazer o plano de pagamento? Que ainda tem isso. Tem uma, um final nesse 104C. Sem prejuízo das ações de educação financeira. Ou seja, consumidor fez errado, tem que arcar com as consequências do seu erro, tem que se reeducar financeiramente, tem que organizar a tua vida financeira, tem que fazer os seus gastos caberem na sua vida, mesmo que tenha um monte de consignado, tem que reorganizar a vida financeira. Superendividado, não tem, não tem, eu sempre brinco, né? Se um juiz for olhar, superendividado, não precisa de escola pública particular, não. Vai pra escola pública. Precisa de plano de saúde, não. Vai pro SUS. Precisa comer mil reais de mercado, não. Vai pegar cesta básica, vai. É assim que superendividado vive, com mínimo existencial, que hoje no Brasil tem uma discussãozinha aí, é algo de 300, 600 reais. Parece que agora estão chegando na conclusão que com 600 reais você tem tudo que você precisa pra você viver na sua vida. É o que tá lá. Pode pesquisar na internet sobre mínimo existencial. E aí, 104C, não fala que é pro advogado resolver sua vida, fala que é pra você. Desde o começo, o consumidor, procura, o consumidor, claro que pra entrar na justiça ele precisa de um advogado, o consumidor apresenta o plano. O consumidor tem que se educar financeiramente. Então, quando você enxerga isso, gente, sério, tem uma frase que é do meu mentor que eu falo, quando você vê, você não consegue desver. Quer fingir que você não ouviu o que eu falei? Você pode fingir. Quer fingir que você não ouviu? Beleza. Mas eu mostrei aqui pra você artigo 104C da lei do superendividamento. Compete, concorrente, facultativamente, a fase conciliatória sem prejuízo das ações de educação financeira. Fluendo em miúdos aqui. Tô falando de ordenar a vida financeira e fazer parte da proposta pro banco dentro dos modos da lei do superendividamento que consiste em retirada dos juros e jamais em sob nenhuma hipótese dar prejuízo pro banco. Está escrito na lei que o banco tem que receber pelo menos o valor que emprestou com correção. E aí a gente entra nas especificidades do seu caso. Que é? Que empréstimo que você pegou? Quanto que você pegou emprestado? Qual foi a taxa de juro? A taxa de juro foi abusiva ou não? Quanto que você já pagou até aqui? Quanto que você já pagou que é juro? Quanto que é principal? Aí entram as características de cada caso. Porque sim, cada caso é um caso. Você tem o seu caso e as suas dívidas são seus contratos. O contrato do Itaú não é igual ao contrato do Bradesco. É o mesmo tipo de dívida mas são contratos diferentes. O seu contrato pode ter sido assinado em março o Bradesco atualizou todo o contrato em abril e o outro contrato de junho é outro contrato. O contrato da Mariazinha pode ter uma garantia numa capitalização que agora virou moda isso aí. O contrato da Joaninha pode ter a garantia numa previdência e aí vai. Então existem as especificidades de cada caso. O contrato da sua dívida é uma obrigação do banco dentre aquelas 15 mil instruções resolução 5.004 garante que o banco tem que te entregar o documento. Quiser já tentar pegar esse documento tentar não porque quem tenta não consegue. Quiser pegar esse documento vai lá no banco e fala assim resolução 5.004 não saio daqui sem meus contratos e se você não me der eu te denuncio para o Banco Central. Pega lá a cópia de seus contratos para você começar a entender aquelas cláusulas e o documento descritivo de crédito que tem as informações ali do cálculo da sua dívida. Daji conseguiu explicar a coisa do não precisa de um advogado de cara porque por mais que a ordem da lei está A, B e C o C está berrando como uma fênix lá que compete concorrente facultativamente aos órgãos de defesa do consumidor. E aí tem umas outras palavrinhas difíceis lá mas está escrito. Cara, sério gente se vocês olharem isso e não enxergarem aí realmente a Daji lava as mãos né? porque está lá está escrito a Daji não está inventando só que aí tem agora o desenrola a Daji teve que fazer o respira pelo amor de Deus porque o desenrola vai começar com dívida de cem reais cem reais quem aí está feliz com o desenrola cem reais? Todo mundo que deve até cem reais desenrola aí depois não, mas até cinco mil só que aí é o banco que vai fazer a proposta para você se você ganha até vinte mil e você está com cinco mil de dívida a gente resolve para você sob medida três por cento em cento e vinte meses e ainda o governo me paga se você não me pagar então por exemplo eu vejo o desenrola como uma ótima ação do nosso governo vejo vai ser bom vai ajudar muita gente que hoje está lascado financeiramente e está com o nome sujo por causa de quereirinha por causa de cem reais tem gente gente principalmente doméstica aquele cara que trabalha no chão de fábrica que limpa lá aquela fábrica gigante ganha um salário mínimo as pessoas que são pequenininhas as vezes que são camelô pequenininha empreendedora aquele pequenininho mesmo gente aquela moça que vende brigadeiro e faz em casa a costura dela que deve até cem reais ali a gente vai ter ela vai limpar o nome dela e e e e e e também tem a outra frente do programa que aí tem as faixas ali que é a renda até a renda até 20 mil 5 mil de dívida se a renda se a dívida tiver negativada for uma dívida menor que 5 mil e ela tiver sido negativada antes do do até o final do ano passado vai entrar então digamos que eu acho que vai resolver uma negocinho bem pequenininho assim uma fatia mas vai resolver então não estou criticando tá mas só para falar um pouco porque eu acho que pessoal deve ter visto aí a notícia que vai começar a segunda-feira com as dívidas de 100 reais que eu tive que rir quando eu li isso e com quem deve até 5 mil no serasa então se a pessoa tem uma dívida ali até 5 mil se a sua dívida é 5 mil e 5 e já está no serasa não vai ser contemplada pelo programa ufa Daj aí a gente foi né é agora aí a gente foi né e vai para o outro estágio pô Daj mas é que eu não estou né você fala parece ser tão difícil eu acho que você não me adapta para o meu caso porque meu problema é consignado ah eu acho que eu não consigo Daj porque às vezes você usa uns termos difíceis tal é aí a Daj precisa entrar Daj sincerona aqui né quantos anos você tem criatura divina abençoada por Deus direto do reino do Senhor Jesus quantos anos você tem até quando você vai ficar fingindo que você não precisa aprender a cuidar da tua própria vida financeira não quer aprender a fazer as coisas direito não quer aprender a pegar empréstimo com taxa barata e pagar e conseguir pagar e poder comprar uma casa como é que um assalariado vai comprar uma casa sem nome como é que um assalariado vai comprar uma casa depois de dar prejuízo para o banco e ficar com prejuízo lá no registrato que é legítimo o banco deixar o calote lá porque você deu o calote de fato ah que eu posso entrar com o processo poder você pode fazer o que você quiser mas eu não estou procurando essas pessoas como é que um assalariado vai comprar um carro se não for com financiamento como é que o assalariado vai reformar a casinha dele sem usar uma linha de crédito de reforma de casa eu não sou contra crédito principalmente porque meu público aqui é assalariado é uma pessoa que precisa de crédito para fazer as coisas que são de maior proporção na vida dela aos pouquinhos e com educação financeira não tem problema nenhum mas voltando aqui para o cerne de precisa de advogado a gente tem algumas circunstâncias que podem acontecer então é claro que existem abusos é claro que existem coisas que são erradas mas antes de eu falar vou para a justiça eu tenho que entender com base no que então se um advogado diz assim prometo que vou entrar com o processo e seu juro vai reduzir sai correndo porque nem as regras da OAB ele está respeitando um advogado jamais jamais pode prometer resultado de processo ele pode falar normalmente já teve casos que assim já aconteceu assim mas o advogado falou garantido seu dinheiro de volta 30 mil abre teu olho e aí infelizmente no nosso país estão tendo muitas empresas falsas empresas que abrem e fecham que elas falam para você não para de pagar o banco esconde o carro dá o dinheiro para mim eu vou cuidar da sua dívida você não precisa fazer nada senta e espera daqui um ano você liga lá e fala e aí como é que está a dívida não é daqui não moço golpe golpe de assessoria financeira golpe de consultoria advocatícia de verdadeiros golpistas ou empresários aventureiros que começam esse negócio e o negócio não se sustenta e aí eles falam você vai pagando para mim enquanto isso você deixa seu carro escondido e se o banco te processar a gente defende acontece então é um perigo que você tem que olhar do tipo assim se alguém prometeu que é mole demais mamão com açúcar demais entrar na justiça e resolver os problemas cuidado então um advogado sério vai mostrar para você todas as coisas que são legais que são legítimas então a revisional de juros por exemplo é uma ação que é cara não é uma ação barata precisa de cálculo de perito então só uma perícia em cima do contrato é cara e aí às vezes vai eu entrar lá com juros abusivos do meu carro só o que eu vou pagar do perito e do advogado mas se eu tiver ganho de causa vai ficar elas por elas tanto que se tiver um bom advogado me assistindo ele vai dizer que a maioria dos clientes que procuram uma revisional eles falam assim cliente seguinte sua taxa é 2.75 taxa média do banco central está 2.30 nós vamos ter que pagar adoro meu pulperito você vai ter que me pagar honorário de 4.000 pode ser que você não consiga a justiça gratuita só nessa brincadeira vai ficar 8.000 larga a mão compensa não entende? então o advogado que é correto faz isso esses dias a gente estava vendo uma execução uma execução pequena a advogada falou dá a gente não compensa não mexe não mexe com isso não pode vamos caminhar para o acordo mesmo porque brigar com o banco de frente vai custar mais caro brigar com o banco do que pagar 3.000, 4.000 a mais ali e fechar um acordo advogados corretos existem e os advogados corretos eles falam ó é assim funciona assim funciona assado só que aí tem um outro ponto que é para mim o contraponto disso tudo se eu tenho a concorrência né facultativa lá dos órgãos de defesa do consumidor eu preciso saber como fazer isso não basta eu chegar lá no PROCON e falar assim quero parcelar a minha dívida estou super endividado e eu vou além tá os PROCON mesmo com dois anos a maior parte dos PROCON de cidades menores principalmente de capitais inclusive menores não é nem sim não tem nenhum procedimento específico de super endividamento então não tem ainda uma base muito bem informada sobre todas essas coisas que estão escritas lá badagem então como que é possível quando você assume as rédeas da sua negociação em nada que eu ensino aqui tanto que eu tô falando da lei do super endividamento porque eu tô falando de advogado porque pra entrar na justiça eu vou ter que catar uma lei que eu vou fundamentar a minha tese então presta atenção no que eu tô falando se eu for entrar na justiça o advogado vai ter que catar uma lei uma jurisprudência uma decisão pra embasar o pedido dele pro juiz quando eu falo da via fora da justiça eu não preciso mexer com isso eu mexo com o seu caso eu mexo com a sua renda eu mexo com o seu endividamento eu mexo com o que você fez o que é possível na sua realidade o que faz sentido na tua vida em nenhum momento cito super endividamento o máximo é o cenário de super endividamento ó a pessoa tá super endividada no máximo pintar assim ó tá vendo aqui volume de dívida renda no máximo e e quando a gente fala de mostrar o super endividamento do seu caso quando nós falamos dos empréstimos com garantia que é o consignado por exemplo faz diferença nenhuma por quê eu não estou eu tenho a base ali que o consignado é arraigado na folha tem lei específica não cabe limitação dos empréstimos em folha é 35% 40 vai depender ali de toda hora muda uma coisa ou outra mas na casa dos 35 sendo 30 pros consignados e 5 pros cartões ou 35 pros consignados 5 pros cartões que arredonda 40 e essa realidade aqui em geral é o maior número das suas dívidas ou seja não existe lei para reduzir consignado então o maior o maior volume de dívidas maior volume de dívidas a gente tem aqui nessa parte aqui então quando a gente tem isso aqui a gente vai olhar para a via administrativa olhando para cada tipo de dívida então não vai ter esse negócio de ciranda cirandinha chama todos os bancos vamos negociar não cara com esse banco aqui com a Magalu Magazine Luiza lá que é a detalhe da Itaucard com esse banco aqui no meu caso eu gastei tanto eu tenho isso aqui eu tenho isso aqui eu tenho isso aqui eu tenho isso aqui no meu caso no meu caso eu tenho um crédito pessoal com garantia em salário famoso CDC salário do Banco do Brasil onde eu peguei 50 com seguro prestamista e para pagar 3 e 67 de juros então peraí crédito pessoal com seguro prestamista 3,57 o que que cabe nesse caso dessa pessoa olhando em termos gerais tá primeiro endividamento grave segundo juro acima da taxa média do Banco Central famoso juro abusivo e além disso venda casada outro conceito do código de defesa do consumidor e juntando tudo isso como é que a gente chega num acordo para pagar o menor juro possível mais rápido e sem que a pessoa pague os 3,57 e ainda sendo possível ter uma leve ali reparação pela venda casada que foi feita fiz análise de uma dívida aqui para vocês agora CDC com garantia em salário muito comum no Banco do Brasil então eu tenho endividamento acima do potencial do cliente eu tenho juro abusivo não gosto muito desse termo mas é juro acima da taxa média do Banco Central venda casada então olhando todo esse contexto aí a gente olha para dentro dessa dívida que ainda tem um outro contexto por trás que normalmente é o banco da conta salário é o banco onde o salário passa e você autorizou o banco a descontar de onde ele quiser e aí a gente tem que ir atrás para revogar essa autorização então eu sei que quando a gente fala esses nomes um pouco difícil parece ser muita coisa mas desde tudo que eu desde que eu comecei a falar aqui eu quero dizer para você que não precisa de advogado agora está com dinheiro sobrando para pagar o advogado eu tenho certeza que existem ótimos profissionais inclusive eu conheço uma professora não conheço ela pessoalmente mas conheço de alguém que conhece ela que a profissão dela é ensinar advogados a ganhar dinheiro com endividado ela chega para o advogado e explica para ele assim ó você vai vender uma assessoria de dívida para você negociar a dívida do seu cliente o cliente está devendo 100 você vai lá vai conseguir fazer a negociação da dívida dele por 30 100 menos 30 70 ele ganhou 70 mil nessa brincadeira ele ia pagar sim agora ele vai pagar 30 você vai cobrar lá 10% 15% 20% está errado isso? o advogado vai trabalhar duro vai prestar o serviço dele vai fazer o seu serviço inclusive de ter que arrumar sua vida financeira para você você não aprende nada o advogado vai ganhar os 14 mil dele lá os 7 mil que seja dele lá e você vai pagar ele em suaves prestações e aí isso aí está tudo certo não tem nada de errado e aí tem uma frase que eu falo assim quem aprende não depende dá para ir por esse caminho tem inclusive excelentes profissionais que fazem isso existem os charlatões também mas existem os bons profissionais então essa professora que ensina esses advogados está de parabéns está formando o mercado o mercado que vai lá no endividado e fecha lá com o endividado o endividado fica sentado em berço esplêndido esperando lá os dois anos não aprende não se reeduca não entende nada dos contratos e capaz que o advogado vai fazer tudo isso vai ganhar a causa e o endividado vai se endividar tudo de novo porque um dos trabalhos dele é deixar a ficha da pessoa limpa e aí eu quero que você entende o impacto disso na vida real porque dá uma olhada só por que que a Dage não fala que eu vou negociar a sua dívida para você por que que a Dage não fez isso por que que a Dage não foi por esse caminho recentemente eu tive uma pessoa muito próxima minha que reduziu uma dívida 200 mil reais e foi muito engraçado porque eu falei assim eu inclusive eu falei para ela não eu não quero que você me paga nada a gente se conhece não eu vou te ajudar e não cobrei nada né uma pessoa muito próxima muito importante na minha vida né e aí eu falei não faz assim faz assim faz assim faz assim acompanhei e aí saiu a negociação ela graças a Deus no caso dela ali ela tinha uma condição para já acabar rápido com aquilo foram quatro meses e eu podia ter falado para ela agora deposita 20 mil para mim e eu não fiz isso por que que eu não fiz isso eu não acredito nisso eu não acredito se eu acreditasse eu não estava aqui na internet aguentando gente falando que quer dar o calote gente falando que eu só quero vender curso eu não estava aqui me expondo falando para você que você precisa aprender que quem aprende não depende eu não estava aqui falando brincando quase virando cabalhota fazendo tudo que eu posso fazer para você entender que essa parada é com você a minha parada é educação a minha parada não é pegar 10% das pessoas eu tenho 4 mil alunos faz conta gente faz conta se eu cobrasse 10 mil de cada um só quando eles fecharem a dívida mas não vou falar não eu vou mostrar eu acho melhor mostrar que fica mais fácil quanto que eu poderia cobrar da Beatriz que negociou a dívida dela por 117 mil reais que ela não vai pagar de juros para o banco isso aí está postado no meu Instagram tem até o texto dela eu trouxe só a tela principal porque eu tirei um print rapidão para mostrar para vocês quanto que eu poderia cobrar da Beatriz né Beatriz Beatriz é minha aluna querida está sempre fazendo aí os comentários a Beatriz ia me pagar brincando brincando 11 mil reais por essa negociação eu não cobrei isso dela a Beatriz aprendeu a Beatriz é uma inclusive uma funcionária CLT de uma grande empresa cujo trabalho dela ainda envolve finanças em 4 ou 5 meses ela resolveu essa dívida com o Itaú que estava tirando o sono dela e negociou a dívida dela e eu poderia cobrar esse valor dela 10% em cima desse valor minha parada é educação ela é minha aluna comprou o curso aprendeu e aprendeu hoje ela cuida da vida dela desde os gastos até a dívida mas não vou parar nela não vamos mostrar mais uma quanto eu poderia cobrar do Hortêncio por 88 mil reais de redução de juros quanto eu poderia cobrar vou falar vamos colocar 10% 8 mil vamos mais um trouxe 3 aqui pra mostrar pra vocês aí e da Rosilene e da Rosilene eu poderia cobrar 15 mil 15 mil 10% aí do ganho que ela teve e por que que a Dage tá mostrando isso né pra dizer que a Dage é boazinha pra dizer que a Dage é fofa né é pra dizer que eu sou santa não pra dizer que a minha parada é ensinar você a sair do calço financeiro e fazer o salário sobrar sujando sua mão de terra sujando sua mão de terra aprendendo não tudo do sistema financeiro você não precisa ser especialista em finanças você não precisa ser especialista em número não precisa saber 10 mil planilhas mas você vai ter que minimamente ter clareza do seu caso clareza da sua situação clareza da sua situação financeira clareza do que tá acontecendo com você você vai precisar se preparar pra entender tudo que você assinou e concordou com o banco ao longo de tantos anos fazendo do jeito que você tá fazendo até aqui pra que depois de clareza e preparação você possa começar a negociar esses três pilares da metodologia método MDZD que eu criei eu vou mostrar na semana e aqui eu tô tirando de vocês uma venda dos olhos de vocês respeito muito o trabalho dos advogados muito eu tenho inclusive uma advogada que é da minha extrema confiança que é uma parceira porque sempre que eu preciso eu vou lá levanto a mão pra ela inclusive nós tivemos uma situação muito triste aqui esses dias que me cortou o coração e que nós vamos entrar na justiça porque o banco pegou o dinheiro da pensão alimentícia de uma mãe e isso é ilegal em todos os níveis que vocês podem imaginar e isso foi antes dela aplicar o método então agora o salário dela tá protegido mas antes dela aplicar o método aconteceu isso e a gente entendeu que por todo o constrangimento que essa mãe passou valeria a pena ir adiante outra situação que eu envolvo essa querida que trabalha aqui a gente não é parceira de negócios mas sempre que eu dou um grito pra ela a gente construiu uma relação e eu respeito muito o trabalho dela porque ela é uma advogada muito honesta ela fala assim não, isso aqui não compensa ele vai só me dar dinheiro eu não vou ajudar ele em nada e ela teve uma outra situação que houve um assédio dentro da agência uma assédio uma assédio não a gente chama de um dano moral um gerente constrangeu uma pessoa e aí a gente fez o boletim de ocorrência e a gente vai endereçar sim pra uma ação porque esse gerente tem que responder pelo dano emocional que ele causou nessa vida ao chamar uma pessoa de caloteira na frente de testemunhas então é um caso que a gente vai envolver sim o judiciário e enquanto isso ele vai negociar as dívidas normal mas não vou levar esse desaforo pra casa não vou principalmente porque ele tava com testemunha lá e o gerente do banco tem que responder criminalmente pelo que ele fez espero que pelo menos o emprego ele perca e que ele pague uma boa graninha o banco e ele paguem uma boa graninha pra pessoa que teve que passar por aquilo por que que meu aluno conseguiu fazer isso porque eu ensinei pra ele como é que ele ia se portar se o gerente falasse A pra ele seguiu o manual bonitinho presença de duas testemunhas chamou a polícia e registrou boletim de ocorrência porque se ocorrer um abuso desse tipo vale sim entrar com o processo agora porque eu juro tá um pouquinho caro entrar direto na justiça acaba sendo uma acaba sendo uma loucura é pra não me delongar mais aqui o que eu quero dizer pra vocês é que você pode escolher o caminho que é melhor pra você e eu acredito que você deve ter todas as informações tudo que você precisa pra tomar essa decisão de forma sábia de forma inteligente só que tem algo que eu procuro chamar vocês muito pra responsabilidade há quanto tempo há quanto tempo a falta de conhecimento a cegueira de conhecimento tem feito com que você dê cada vez passos mais fundos rumo a fundo do poço aonde você tá vivendo agora você é presa fácil na mão de qualquer golpista você é presa fácil na mão de qualquer advogado que não age direito que não age correto de acordo com a lei pegar e falar assim não vem cá vou resolver seu problema endividado é presa fácil por isso que a da GL faz aula de aquecimento semana mais dinheiro zero dívida e joga preto no branco desde o momento zero tem um método sim é um método que funciona assim vou vender e se você quiser comprar você compra ele não tá disponível o tempo inteiro eu jogo limpo e falo pra você quem aprende não depende a minha parada aqui é a educação eu poderia pegar o dinheiro de toda essa galera eu tenho influência as pessoas confiam no que eu falo aqui eu tenho mais de 60 mil pessoas que me acompanham no youtube mais de 160 mil que me acompanham no instagram as minhas listas de e-mail devem ultrapassar de meio milhão de contatos que eu tenho se eu quisesse pegar 10% deve pegar aí se eu pegar 10% de todo mundo não precisava de nada disso podia ficar mostrando meu lifestyle na internet como que é a minha vida fora das dívidas olha só a casa que eu tenho o carro que eu tenho quando eu decidi feitar um projeto de educação e o meu sonho é que a nossa empresa gere uma outra geração eu acho que eu não vou estar viva pra ver o impacto da nossa empresa no mundo eu não acho que eu estarei viva porque eu sei que é um projeto de anos mas eu estarei viva pra ver a Beatriz o Hortêncio a Rose a Denise a Edna e todas essas pessoas que eu tenho privilégio amanhã eu vou falar com 3 alunos meus que chegaram nesse resultado de sair do carro financeiro e estão com salário sobrando então quando eu decidi pegar esse projeto eu tô mostrando pra vocês os dois lados o que eu quero deixar preto no branco pra vocês é que entendam entendam existe um caminho mais leve existe um caminho mais fácil não significa que seja sem esforço que é o caminho fora da justiça e no mínimo o que eu recomendo é que você esgote a via administrativa e saiba a forma correta de fazer isso antes de entregar a tua vida pra outra pessoa resolver pra você eu trabalhei como consultora financeira e eu fechei o meu escritório e eu não consigo fazer consulta as pessoas me procuram elas me oferecem pra me contratar e eu falo eu não faço consultoria a última vez foi essa minha amiga pelo amor de Deus tem que me ajudar você é a única pessoa que pode me ajudar eu falei eu não acredito nisso eu vou te cobrar por uma hora aqui você não vai aprender não vou fazer por você fiz ela sujar a mão de terra falei você vai aprender faz isso entendeu vai lá e faz e aprendeu aprendeu a lição muito provavelmente não entra nisso de novo é assim que eu vejo com os meus alunos sujaram a mão de terra e depois de viver esse caminho que pra Beatriz foi quatro meses pra Rosilene pro Hortêncio não tenho certeza quantos meses foi mas existem alunos como a Mariana que hoje trabalha comigo que acabou de quitar a última dívida e a alegria de você ver uma pessoa que em um ano saiu de uma endividada que tinha que comprar tangue porque não tinha dinheiro pra comprar fruta pro filho e hoje trabalha comigo é meu braço direito aqui quando o assunto é negociação de dívida é ela que tá comigo aqui olhando os casos juntos uma pessoa que trabalha num órgão público uma servidora pública que dedica duas horas do dia dela comigo aqui pra ajudar outras pessoas e eu gosto sempre de falar da história da Mariana eu já entrevistei ela aqui também a história dela tá no Youtube também porque é uma história que eu acompanhei cada pedacinho tão de pertinho uma aluna que me mandava uma pergunta por dia todo dia ela me perguntava alguma coisa tinha como esquecer a Mariana aplicou 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 e a última agora inclusive pagou a vista conseguiu pagar a vista porque tava tão organizada que conseguiu pagar a vista e acabou acabou agora é uma nova vida e o curioso que ontem eu conversava com ela e ela falou assim Daji talvez a minha vida vai mudar tudo daqui dois meses e eu tô em paz porque agora eu posso fazer isso eu posso mudar de cidade em paz eu posso pagar um aluguel mais caro se eu precisar eu posso pagar uma escola mais cara pro meu filho se eu precisar porque a escola no interior é mais barata que a escola na capital eu posso eu tenho paz então quando eu falo que quem aprende não depende é com o objetivo de que você assuma as rédeas da tua vida a partir de agora o meu convite pra você apesar de um ou dois que fala borracha nos comentários eu sei que eu falo e às vezes eu falo até demais eu tô procurando você que entendeu que existe uma possibilidade de acabar com essa dor de estancar esse sancramento que tem tirado vida de você e começar uma vida diferente quando eu falo da dívida eu sempre falo da dor eu falo muito do quanto dói tá vivendo nessa posição onde você você chega num ponto que você não sonha mais vocês sabem que não sonha mais você sabe que a sua vida fica sem sal fica sem graça você fala eu trabalho 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 e nem uma coisinha diferente eu posso fazer nada tudo vira irritação tudo vira um inferno na sua vida e ter vivido tudo que eu vivi lá atrás eu sempre quando eu conto a minha história pra vocês eu falo assim eu tenho 34 anos eu tô muito nova eu resolvi minhas dívidas com 28 27 pra 28 tava tudo quitado a vida inteira pela frente mas aquela da GL que gostava de tocar violão que era extremamente divertida que tinha uma juventude inteira pela frente não volta não volta assim aqueles 4 anos que eu cogitei até mesmo tirar minha vida não volta hoje é outra vida hoje eu até esses dias eu contei um pouco dessa história e falei assim sair das dívidas me devolveu a minha vida de volta porque naquele período como eu não sabia um jeito de resolver aquilo aquilo me sugou todas as minhas energias e hoje eu olho pra trás eu falo meu Deus não precisava nada daquilo como podia ter sido mais simples como podia ter sido mais fácil eu quero dizer que entrar na casa de vocês exige muita responsabilidade não existe duas da GL Viper quando eu falo aqui se eu falo uma vírgula fora da do que eu posso falar eu posso ser processada então se um advogado eu falo uma vírgula aqui fala o nome de um advogado o advogado me pega e me processa então eu faço tudo pra que vocês percebam a verdade a responsabilidade então eu não estou chamando pra você vocês pra mais um evento pra não eu tô chamando vocês pra começarem uma nova vida e pra chamar pra fazer esse convite pra vocês eu preciso mostrar todos os lados eu preciso mostrar o que existe então quando eu falo que eu tô procurando as pessoas que querem criar uma nova vida o primeiro passo dessa jornada é entender que você consegue e hoje eu quis tirar de você essa coisa de tudo que eu preciso é bater no escritório de advocacia e fechar um contrato com um advogado eu quis tirar essa ideia da tua cabeça pra te dizer assim e se você pudesse ter essa conquista na tua vida e poder daqui a sei lá 60 dias 90 dias que seja seis meses entrar aqui numa aula assim como o Hortêncio a Bia a Rose e falar eu negociei a minha dívida o que eu devolvo pras pessoas é a autoestima de saber que consegue dar conta da própria vida a dívida a redução do juro a vida que vai começar de novo agora com possibilidade de sonho com viagem como a Denise que acabou de voltar de férias de uma viagem incrível pros lençóis maranhenses isso o dinheiro compra a autonomia a capacidade de acreditar que eles podem que eles conquistaram eu fui uma facilitadora o método MDZD foi o barco que eles usaram pra fazer essa travessia isso é deles e eu não quero 10% disso nem 10 nem 20 nem 50 eu quero saber que eu pude fazer por eles o que ninguém fez por mim porque não tinha e porque nem eu permiti que ninguém me ajudasse eu nunca contei pra ninguém então isso vai muito além muito além de dinheiro dinheiro compra coisa dinheiro compra paz também porque você ter dinheiro pra comprar seu mercado é bom né mas o que a dívida tira de você vai muito além de dinheiro eu venho falando nos últimos dias que ser escravo financeiro faz com que você se torne uma pessoa que só apanha e obedece do sistema como um todo e essa autonomia que você vai começar a recuperar a partir de agora vai muito além de dinheiro e só você sabe essa é uma parada que só você sabe eu posso dar todo exemplo que for só você sabe quanto tá custando não fazer nada ou não saber o que fazer então obrigada por vocês me escutarem obrigada pela presença de vocês espero que essa sementinha caia aí no coração de vocês na vida de vocês e façam vocês começarem a enxergar uma vida diferente uma forma diferente de fazer e que não não existe atalho existe caminho existe método não existe mágica existe passo a passo e é possível como eu falei pra todas as pessoas que decidirem a dor dora passa a dor passa e nem que seja com um fio de esperança que eu posso dar pra vocês se passou pra mim se passou pra Bia se passou pro Hortêncio se passou pra centenas de pessoas que vocês vão fuçar aí nas minhas redes sociais e vocês vão encontrar se todos eles conseguiram você também consegue é essa sementinha que eu quero deixar no coração de vocês hoje olha o que a gente já construiu nos últimos dias a gente falou hoje aqui sobre a via administrativa e a via judicial falamos sobre o Banco Central e sobre o Procon você está construindo isso um pouco a cada dia e como eu falei aqui eu tô pra mostrar pra você um método que funciona tem funcionado pra centenas de pessoas tô fazendo isso há alguns bons anos já então assim como foi possível pra eles é possível pra você também beijo no coração de vocês obrigada 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 tchau 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 tchau